Ai, que susto! Maricône, Maricône, hola! Que louca! Eu também que te encontrei, estou te procurando por toda parte. Caricata, ridícula. Você morre de saudade de mim, né? Fala a verdade. Claro que não, eu estava procurando banheiro, mas o banheiro está infestado de morcegos. Ai, o banheiro também está infestado, meu Deus, eu vou ficar toda cagada! Maricône, já ouvi boatos desse boy aí que você está pegando, o Boris, ele é da Romênia, né? E um amigo de um amigo de um amigo disse que ele é da Transilvânia, isso não é esquisito. Não, é Transilvânia, um lugar como o outro qualquer, ué, o que que tem, gente? Você não está querendo ver a verdade, cara? A verdade, Leandro, eu estou vendo a verdade. Quer um conselho da nossa eterna Marília Mendonça? De mulher para mulher, supera! Não é ciúmes, isso é cuidado! Olha para a sua cara! Olha para a sua cara, vocês estão precisando de uma luz do sol, vem para a luz, Caroline! Não, eu estou com dor de cabeça, trabalhando muito, eu estou muito mal, eu tenho fotofobia, Leandro. Maricône, olha para a sua cara, você está acabada, olha nesse espelho, olha! Sai com esse espelho para lá, Leandro, eu estou com crise de identidade, estou com crise de autoestima, não quero me ver! Que esquisito, que esquisito, será que está acontecendo o que eu estou desconfiando? Olha aqui! Eu não quero! Um alho, um alho! Calma, afasta-te, afasta-te! Afasta esse alho de mim, viado, eu não quero alho! Eu vou ter um date daqui a pouco, para! Inclusive, você podia me ajudar, Leandro, pega uma pomada para eu passar aqui, olha, estou todo inchado aqui no pescoço. Você acha que eu vou te ajudar a pegar um boy, cara? Olha para mim, afasta-te, afasta-te! Sabe o que eu estou achando? Isso aí que você está, é tesão reprimido, meu amor. Você é... Ele é louco por mim, você é um louco, Leandro, louco! Claro que não, claro que eu não estou louco por você, claro que não, claro que não! Mas, gente, mas essa situação me deu um desejo, sabia? Me subiu uma coisa aqui, a gente sozinho aqui no quarto de Jéssica. A gente nunca fez no quarto de Jéssica, o que você acha? Eu não quero! Vamos! Não quero! Eu não quero! Eu não quero! Eu não quero, cara! Eu não quero! Para! Não me faça nada! Para, cara! Eu não quero! Eu não quero! Para! Estou me errando? Do nada! Uma passiva essa hora, gente! Não! Espera aí! No máximo que vai rolar é uma fungada nesse seu cangote! Sai do meu cangote! Para longe do meu cangote! Sai! Para! Olha! Escuta uma coisa! Beijo gay é coisa do passado! A gente pode fazer o primeiro chupão gay da TV brasileira! O que você acha? Vamos! Por isso é que eu sou um vampiro! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! O sangue dos meninos Calma, não vai correr Das meninas que eu encontro Oi, minha morceguinha Você me mata o coração, o que você está fazendo aí? Eu estou me cagando de medo Oi, meu amor, vou falar uma coisa para você, hein Esses morceguinhos estão pior do que aqueles parentes que vêm visitar a gente Passam um mês na casa, sabe? Não saem nem com vassoura atrás da porta Repelente, óculos, capa protetora Na minha mão é mais barato Vai? Contrabando? Não, isso aqui são apenas alguns produtos, tá? Para a gente conviver melhor com essas pessoas que estão morando aqui na casa com a gente Ó, minha morcinha, você não liga não Que minha irmã bateu com a cabeça quando era criança, entendeu? Eu estou sentindo um cheirinho vindo daí É alho, alho que eu estou vendendo também Quer? Na minha mão vai sair mais barato, cunhadinha Vê se tem aqui, ó, escrito otária Garota, eu tenho certeza que tem dedo seu nessa história Meu Deus, Jéssica, por quem me tomas? Eu te tomo por uma pessoa mau caráter, tá? Que eu enxergo a quilômetros de distância Meu Deus, eu não sei de nada Só sei que eles estão aqui Se a gente não pode vencê-los Vamos nos juntar a eles A minha abertura Ai, me ajuda Me ajuda Me ajuda Eu vou apontar Não, 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 não 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 Não, não